O que é que tem? O que é que tem? Está aqui escrito catálogos, não biquinis. Por que é que estás a pôr aí os biquinis? Hã? Porque não o vi. Mas por que é que estás a falar assim comigo? Olha, vou falar assim contigo por ti aqui amanhã. Estou lá a trabalhar e tu para aí a passear. Miguel, não pode ser. Isto é um projeto que os dois não é só o meu. Caramba, é sempre assim. Estou farto, a sério. Não fiques farto. Estás a precisar. Estás a precisar de fazer uma pausazinha. Não, eu não quero fazer pausa. Não quero fazer pausa nenhuma. Só vou fazer uma pausa quando parar isto. Não, vais fazer uma pausa e é já que estou a pedir fazer uma pausa. Não, Miguel, não quero, não quero. Eu só vou fazer uma pausa quando terminar isto, percebes? Não vou conseguir relaxar. Não, vais relaxar. Sim, e vais comigo lá fora porque estou-te a pedir. Ora? Sim, vais comigo lá fora. O que é que vais comigo lá fora? E não és para mim com essa cara de mau. Não estou a fazer um pedido. Não estou a fazer uma sugestão. É uma ordem. Podes vir comigo? Não, Miguel, falta muita coisa, sério. Olha... Já arrumamos isto. Ano lá comigo. Quer que se passe algum problema? Não, não, não. Não há um problema. Eu é que tenho umas coisas mais ou menos importantes para te dizer. Umas coisas mais ou menos... Eu não estou a perceber nada, Miguel. Vais falar ou não? O que é que foi? Vais me dizer alguma coisa que eu não vou gostar? É isso? Vá, diz-te uma vez. Não, não sei se vais gostar. Aliás, não sei como é que tu vais reagir. Até estou assim com um bocado nisso. Miguel, fala. Vais falar? Vou. Então vá. Eu sei que nos últimos tempos tu tens-me criticado muito porque eu não me consigo decidir sobre nada. Oh, Paulo, podes olhar para mim? Eu estou tendo uma conversa séria. Olha para mim. Sim, estou a olhar. Vai, diz lá, então. E... Também sei que eu dou dois passos à frente e depois recuo três. Mas é a minha natureza, Paulo. E acho que tu tens-te refugiado muito no trabalho para... Para fugir aos nossos problemas. E... Eu agora estou aqui para te dizer uma coisa muito importante. Uma coisa muito importante para nós. Já me estás a assustar. Vais falar ou não? Hã? Sim, mas o que eu tenho para fazer tem... Eu mesmo sei muito bem feito. Podes olhar para o avião. Ok. E se podes olhar para o avião? Sim. E então? Aceitas? Ou vou ter que dar mais alguma prova que quero estar contigo para sempre? E então diz o que é levante, estamos na rua, isso nem parece nada a ter resultado. Olha só, estou a pedir-te desculpas por aquilo que fiz, por tudo o que posso vir a fazer. Eu não sei se viste o que estava escrito no avião, na faixa. Sim, eu vi. Estou a pedir-te em casamento, outra vez. Mas desta vez, com a certeza, o que quer que o nosso futuro seja junto. Eu não sei o que é que é de pensar, mas não sei. Tu não tens de pensar em nada, tu tens de responder, não é? Ou sim, ou não. Paulo, eu acredito em mim, eu mudei a minha vida por ti. Eu estou comprometido contigo, com os nossos problemas, com os nossos projetos, com a nossa vida. Para que eu acredito a sentir, o mundo inteiro tem que ficar a saber, é isso. Eu não sei que ias gostar de sair do avião. Eu adorei a sair do avião. E então, dizes-me que sim, que não, não, talvez, que então, dizes-me que sim, que sim.